Se tivesse um povo de mortais, mas é infâmia demais. Da etérea plaga levantais-os, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este perdão dos dares. Colombo, fecha a porta de teus mares. O churudo é o mar, é o mar, é o pé. O churudo é o churudo. O churudo é o mar, é o mar, é o pé. O churudo é o churudo. O churudo é o churudo. Na mão direita, o seu espelho onde devia se virar. O churudo é o churudo. 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 Quando encerraram todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritaram nos judiciais que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra é de ficar aqui. Debaixo do teu mar, liga aos meus anjos.